Desculpa, acho que eu meti a mão aqui no botão Ela tá ficando com um tronquinho fino Eu acho que eu vou ter que captar ela E vocês também, por favor, deixem a sua opinião Que pra mim vale muito, tá? Ó, essa Tava linda Ó, caiu as folhas Tá vendo? Ó Tá ficando assim, ó As folhinhas estão ficando Uma droga Ó Murchando E o caude Também está fino Tá vendo? Outra que eu vou mostrar a vocês Tá bonita essa, tá vendo? Essas manchinhas aqui É o brilho só Não é coisa não Mas, ó Tá vendo? Balançando Essa orelhinha de coelho também Olha, as folhas estão todas pra baixo Eu não sei, gente O que tá acontecendo com as minhas plantinhas Eu queria a opinião de vocês Por favor, deixem a opinião de vocês Preciso muito da ajuda de vocês, tá? É, deixa eu mostrar outra coisa a vocês É Isso aqui foram folhinhas, né? Que deram mudinhas Eu plantei Essa eu decapitei Essa eu passei canela Né? Mas, tô no dilema danado Daquela planta minha grande Se eu passo canela Ou se não passo Bom, aqui tá Melhorzinho Do que os outros lados Essa aqui Eu não sei se Ela tá estiolada Se ela vai pender Essa aqui também Decapitei Que tava morrendo Né? É Essa também Não sei se tá estiolada Ou se ela vai Ser pendente Eu não conheço Né? E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Gente Que eu ganhei E Amei Espera só um minutinho Ó, essa aqui é a minha plantinha Que fica desse lado de cá Por causa da cachorrinha Deixa eu mostrar a cachorrinha pra vocês Pepe O nome dela é Pepe Né, Pepe? Né, filha? Olha ela aí, ó Pepe É Acabei de ganhar Esse cacto aqui Tá vendo? Amei Amei mesmo Mas o que eu quero de vocês É uma opinião Sobre aquela grande Eu não sei o nome dela Eu acho Que é Mauna Loa Se eu não me engano É O que que eu faço O poder da capital Eu passo a cola instantânea Ou eu passo a canela Tem muita gente que não passa Nenhuma canela E nem a cola instantânea Planta direto Meus amores Espero que vocês Me ajudem Vou tornar a mostrar A planta A planta Lá A grande Né Pepe Ai Pepe Ai ela aí Ai Pepe Ai Pepe Pepe Ai ela aí Levada Aqui só Vou tornar a mostrar A grande É O que que eu faço Gente Eu decapito Passo cola instantânea Passo Ou passo Canela Ou eu passo Ou eu coloco Sem nada Eu já vi gente plantar Sem colocar canela Sem colocar cola instantânea Tá? Deixem aí Os seus comentários Um beijo grande No coração Muito obrigada Ó Não esquece De deixar o joinha Por favor Que isso ajuda Muito o meu canal E por favor É Deixem suas respostas Seus comentários Tá? Porque eu vou depender Disso pra decapitar ela Muito obrigada Um beijo no coração Fiquem todos com Deus Amo todos vocês Beijo Fui